Gente, vocês, por um acaso, já aconteceu isso com vocês? De vocês assistirem um vídeo de dicas e foram tentar fazer e testar e se ferraram? Pois é, aconteceu isso comigo, justo comigo. E é óbvio que eu tive que vir aqui compartilhar com vocês. Assim que começou meu problema com a acne... Para, amigal! Assim que começou meu problema com a acne, antes mesmo de eu ir ao dermatologista e começar o meu tratamento, que realmente foi o que funcionou, eu fiquei assistindo vários vídeos com dicas, formas, alternativas de poder me ajudar a aliviar os sintomas da acne em casa. Então, eu assisti alguns vídeos aqui no YouTube falando a respeito dessa pomada aqui, a famosa Minancora, branquinha, cheirinho de Vick, que ela realmente serve para algumas coisas. É uma pomada antiga, que minha mãe já usava, desde a época da minha avó. Aqui, ó, Minancora, cloreto de benzalcônico, óxido de zinco e cânfora, que é o que dá esse cheirinho de Vick. E aí, eu assisti uns vídeos dizendo que ela clareia manchas, olheiras e acne. Ai, amigal! E acne? Eu falei, ah, meu, baratinho, vou testar. E aí, antes de dormir, eu lavava o rosto, isso bem antes de eu começar a fazer meu tratamento. Lavava o rosto, passava ela no rosto inteiro e vinha parecendo um fantasma. Chegava no quarto e meu marido, o que que é isso? Parecia um fantasma. E aí, eu aplicava ela daqui, né, deixava só os olhinhos de fora. Por enquanto, não tava, uns três dias não tava me dando nenhum problema. Uns três, quatro dias. Aí, eu assisti um bendito vídeo de uma menina dizendo que era a melhor pomada para olheiras que ela já tinha usado. E eu tenho um pouquinho de olheira. Não sei se vocês vão conseguir ver. É porque eu não durmo muito bem, né? Aliás, acho que é porque eu durmo muito. Não é porque eu não durmo muito bem. E eu falei, ah, já que eu tô passando no rosto, vou passar na olheira também. Aí, em vez de eu passar, deixar os olhinhos de fora, eu comecei a passar em tudo. Em tudo, o rosto inteiro. E passei por uns três dias. E aí, eu comecei a notar que a minha pele começou como se encolher, tipo como se você pegasse sol. Sabe quando vocês, já aconteceu isso com vocês, e vocês pegarem sol e a pele enrugar? A minha pele começou a enrugar. Tipo, não é ressecar, é ficar áspera e muito sensível. E eu falei, gente, me ferrei com a minâncora. Então, eu me ferrei literalmente. Minha pele não podia fazer assim, ó. Aqui embaixo dos olhos, gente, mas assou de uma tal forma que... Nossa, foi horrível. Então, foi assim que eu parei de usar o minâncora. E resolvi procurar um dermatologista e começar um tratamento realmente sério. Então, eu quero dizer pra vocês que me dei super mal com isso daqui. Não cometam o mesmo erro. Se vocês estão vendo esses vídeos aí, pode ser que pra essas pessoas que tenha dado certo. Pra mim, não deu certo. E olha que a minha pele, ela é uma pele boa. Ela não é uma pele que qualquer coisa irrita ou dá alergia, não. Mas, realmente, a minâncora pode ser muito boa pra outros tipos de coisas, de problemas. Mas, pelo amor de Deus, não me passem isso no rosto. Porque podem acontecer com vocês o que aconteceu comigo e não é legal. Então, é isso, gente. Era esse o vídeo que eu queria fazer, né? Dizendo que eu me ferrei com a minâncora. E é isso. Beijos e não deixem de curtir, de se inscrever, de se inscrever no canal. E, por enquanto, é só isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.